Eita pessoal, estamos aqui mas vamos ver né pessoal Hoje nós vamos fazer uma pescaria aqui da Cachoeira E vai ir para abastecendo né Nós viemos todos e não conseguimos nem pescar Não, agora hoje nas pescas Aqui vem nós voltamos, então hoje é mais fácil Então vamos fazer uma pescaria Vamos ver o que é que tem de ponta para baixo né Vamos daqui até naquele poço que a gente limpou lá né Não sabe o poço que caiu lá o facão na época né A gente perdeu o facão lá naquele tempo Então nós vamos para a cola dele Esse aqui que é o melhor e o lá de baixo né Vamos lá Aqui o peixe descer a cachoeira Vai ficar aqui preso Tem um poço fundo aí Vamos ver, tem um Só algum peixe aí Ele já está rafado viu Ele já está rafado viu Ele já está rafado viu Ele já está rafado Agora é limpar e jogar de novo né E agora será que vai E agora será que vai Quer me dar o cordão Quer me dar o cordão e vai segurando? É Eu seguro Está rafado né Está rafado É para ele boa E aí A sacola Vai passar a cola dentro do rio Vai passar a cola dentro do rio E aí 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 Descer? Mas é muita água ainda, viu? Olha aqui Rafa desse posto pra ver Levantar a Rafa Esse cantinho aí tá mais calmo, tá? Passou destruindo tudo aí pra frente Não tava forte ali Esse cantinho aí É muito pau Vai jogar lá? Joga no meio O gado de pau virou ali É Segura a cordão, viu? É Lá virando o pau, Cassão, vai Lá virando o gado de pau lá Lá o tronco É, mais parado lá Segura Talvez dele lá pra cá Ali perto daquele pau lá Aquela água mais parada, tá vendo lá? De lá pra cá vai ficar santo Não, não tem que jogar lá De lá pra cá, debaixo do pau lá Encontrou aqui, pessoal, ué Não caçou uma pessoa O que era uma pessoa, era? Era uma pessoa Parecer com uma pessoa mesmo, viu? É uma pessoa espírita, uma perna Ah, salhão Vai passar lá Não pira que você não põe, não, não, viu? Nem a coisa, um braço, uma perna, né? Uma coisa, é Ó, também, ó, onde ele tá lá Pega aí Será que ele é castor? Ah, bem bacana Essa é uma coisa, foi, foi? Ó É uma pessoa só com uma ilha Isso é bonito demais isso aí, né? Ó, viu? Olha Tem pastada ali, porra Ah, poxa Isso é um Doque Tem pinijum? Jurema É jurema? Jurema, é Agora você tem pinijum Para, quando já dá, não é jurema Fica bonito demais, ó O cara invernizava, não era? Poxa Era tudo demais, ó Era o lembrança da chevoada, não era? A lembrança do rio, não era? É É, tá bonito Vim de longe, viu? Não deixei lá, eu Rapaz, e o tamanho da árvore que virou Pé de pau Quase cá dentro do poço Segura, segura Ah, assentou aí, viu? A correntinha está forte Não chega nem no chão, né? Não dá nem tempo O vídeo está mais baixo um pouco, né? Pedimos a viagem de novo, não foi? Foi Pedimos a viagem de novo, está forte Vai tentar mais um, ele lá na frente Na correnteza Vamos jogar um naquilo ali, assadeira Bora Estamos aqui, né? Agora o rio trouxe a areia também, viu? O rio trouxe a areia, viu? Isso é o que, aqui? Hã? Filapazinha Filapazinha É peixinho Que cheio de peixinho novo, né? É Vai jogar um aí? Vamos jogar Até o rapaz Que tinha uma rosa de batata Disse que não estava aqui Ontoto, aqui no peçomadinho Pô, ele disse que viu Descendo a correnteza Mas aí, questão de não foi parar, né? Sim, sabe, se subiu ou desceu, né? Mato da água, desceu Só o tamanho de pé de molucu Que virou ali Quebrou É, o poço aqui é grande Tem um piseiro aí É muita água É difícil, mas pegar um peixe aqui Difícil peixe Difícil Muita água É um jogo, ó É enganchadinho É Garranchinho o que, ó? Gai de pau Faz um solzão desse E o rio não baixa, né? Rapaz, parece que a Deus quer Esse ano Esse rio aqui não vai baixar não, né? Isso tá forte Tá forte Deus quer ele que não baixa mesmo, né? A gente não tá encontrando O lugar certo De pegar os bichos, mas Tá por correr o rio, né? Acho que ele desceu longe Ah, com certeza, né? A gente vê que essa água desceu Forte aí Quem sabe não Ninguém sabe não O caba sabe que desceu Que ele pegou uma outra ali, né? Pegou uma outra ali Perto da ponta Por isso que a gente veio hoje Mas tá muito forte ainda Vai jogar outra aí? Muita tarrafa não chega embaixo não, né? Muita tarrafa não chega embaixo não, né? Muita tarrafa não chega embaixo não, né? Vamos botar a tarrafa no saco Fazer a viagem pra casa, né? Fazer a viagem pra casa Então, pessoal O rio caçamba não é jogador não Mas agora só acho que o jogo do Brasil, né? Acho que o jogo do Brasil E amanhã já é um sábado Amanhã não caçar o peixe, né? Eu peço carinho, né? Rapaz, não tem que percorrer o rio O peixe eu acho que desceu pra longe Passou muito forte a água, né? Com certeza Olha o jeito da terra aí Vai demorar pra achar agora, né? Então, pessoal Ficando aqui com esse vídeo aí, pessoal Até o próximo vídeo aí, valeu? Se Deus quiser, pessoal Até a próxima Tchau, tchau